A faixa de pedestre é extremamente necessária para o trânsito seguro. Tem o objetivo de oferecer segurança às pessoas na hora de atravessar a via pública. Por isso, as faixas precisam ser bem pintadas para facilitar a visualização. Mas não é essa a realidade de algumas faixas na área central de Caxias. A faixa, localizada na Praça da Igreja Matriz, está praticamente apagada e acaba confundindo motoristas e pedestres. Na frente da Escola Duque de Caxias, também no centro da cidade, a faixa, quase apagada, é a única alternativa para estudantes e outras pessoas. A situação é ainda mais crítica nos grandes corredores de trânsito urbano. Esta avenida aqui atrás é uma das mais movimentadas da cidade. Nela, há algumas faixas de pedestres praticamente apagadas, o que acaba dificultando a passagem das pessoas. Em poucos minutos, flagramos situações perigosas e de desrespeito às faixas. Veja a dificuldade destas pessoas para atravessar a rua. Quem mora ou trabalha nas proximidades, fala que já aconteceram acidentes por conta da faixa quase apagada na avenida central. O cara pitou na moto aí no fundo, derrubou a régua pelo outro lado aí. E a gente ajuda as pessoas para passar aqui, tem que ajudar. Pessoas de idosos, tem que ajudar a passar. A pessoa não respeita. A imprudência é grande. Este homem cobra providências da Secretaria de Trânsito do município. A Secretaria de Transporte e Trânsito devia dar uma olhada aqui para essa faixa aqui. Nem só aqui, mas em vários lugares aqui da cidade, entendeu? Nem só para os pedestres, mas para as pessoas que vêm vindo de automóveis, que vêm de moto, de carro, entendeu? Nem só para as pessoas que vêm vindo.